Pessoal, existem algumas situações que se acontecerem com você no trabalho, é batata. Você pode ter direito de receber uma indenização a ser paga pela sua empresa. 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil. É possível ter uma indenização considerável para o trabalhador, dependendo da gravidade da situação e também da capacidade econômica da sua empresa. Nesse vídeo eu vou te falar 8 situações que se vierem a acontecer no seu trabalho, podem dar para o trabalhador uma indenização. Fica comigo até o final porque eu tenho certeza que a oitava situação, pouquíssima gente sabe que pode receber indenização por isso. Então vale a pena você ficar e assistir até o final. Oi gente, aqui quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Já vai deixando o like no vídeo porque essa informação que eu vou te passar é utilidade pública. Se todos os trabalhadores soubessem que essas situações podem gerar indenizações, eu tenho certeza que as empresas se conscientizariam porque ia ter muito mais pessoas buscando os seus direitos na justiça. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, deixe para mim nos comentários se já aconteceu alguma situação no seu trabalho que você se sentiu humilhado, constrangido e falou, não, espera aí, isso daqui eu acho que é passível de uma indenização. Deixe para mim aqui nos comentários. Acompanhe o nosso Instagram, Rodrigo Galatia DV. Semanalmente tem conteúdo para você, trabalhador. Vale a pena você acompanhar o nosso Instagram. Gente, eu separei aqui um material bem completo. Oito situações que se acontecer no seu trabalho, você pode receber uma indenização. Vamos aqui direto para as informações. Tem muita coisa aqui que já aconteceu com clientes do meu escritório e que pode acontecer com você, trabalhador, com algum familiar, com algum amigo. Por isso que é tão importante você compartilhar esse vídeo. Vamos aqui direto para as informações. Gente, eu separei aqui as principais oito situações que a gente mais recebe aqui no escritório de advocacia trabalhista. Nós, da Galatia Advocacia, atendemos em todo o Brasil. Você, trabalhador de qualquer local, qualquer estado do Brasil, pode virar o nosso cliente. E eu separei aqui as principais situações que a gente mais recebe aqui no escritório. Mas é possível também ter outras situações fora as que eu vou falar nesse vídeo que podem acontecer com você. Por isso que é importante você marcar um atendimento para poder analisar o seu caso. Primeira situação, gente. Assédio moral no trabalho. Essa é a campeã. É a que mais acontece aqui no escritório. O que é, Rodrigo? Assédio moral é a exposição do trabalhador a uma situação constrangedora, humilhante, como, por exemplo, Rodrigo, chefe que persegue o trabalhador, que grita, que falta com respeito, ou até mesmo cobrança de meta excessiva, apelido no trabalho. Tudo isso, gente, de forma prolongada, ou seja, repetidamente, que vem acontecendo com você, pode caracterizar assédio moral no trabalho. E você pode receber uma indenização por danos morais por assédio moral do trabalho. E detalhe, gente, para caracterizar assédio tem que ser uma situação repetitiva, ou seja, diariamente ou semanalmente, o trabalhador exposto a essa situação pode ser indenizado por isso. Segunda situação, atraso reiterado frequente no pagamento do salário. Gente, a principal fonte de renda do trabalhador é o salário. Imagina chegar na data do pagamento no quinto dia útil, não receber o salário, sem ter data para esse pagamento sair. O que acontece? Atrasa aluguel, atrasa a conta de água, conta de luz, o nome do trabalhador vai para o SPC, para o Serasa. Gente, é óbvio que isso cabe em indenização. Inclusive, é o entendimento pacífico do Tribunal Superior do Trabalho. Atrasou o salário, pode dar, sim, indenização para o trabalhador. Terceiro, agressão no trabalho. Gente, é obrigação da empresa preservar a integridade física do trabalhador. Aí acontece do chefe, do colega de trabalho, em um momento de fúria, vai lá e agride o trabalhador. A empresa pode, sim, ser responsabilizada por isso, inclusive, ter que pagar uma indenização para o trabalhador vítima de assédio. Quarto, aqui, gente, são as maiores indenizações. Acidente do trabalho. Tanto o acidente típico, o trabalhador estava trabalhando, caiu, quebrou braço, perna, ou até mesmo teve algum corte por conta de alguma ferramenta de trabalho. E também temos o acidente de trabalho atípico. O que é isso, Rodrigo? Aquele trabalhador que faz um trabalho pesado, repetitivo, e que, por conta disso, acaba desenvolvendo algum problema de saúde. Nas costas, no ombro, nos joelhos, esse trabalhador também pode ser indenizado pelo acidente. E detalhe, as indenizações acidentárias são as maiores. 100 mil, 200 mil, 500 mil, dependendo do caso, dependendo da gravidade, pode o trabalhador receber uma indenização muito alta por acidente, que pode ser também na forma de uma doença que o trabalhador desenvolveu por causa do trabalho. Assédio sexual no trabalho. Aquele chefe que se aproveita da situação de ser ali o seu superior para pedir algum favorecimento sexual, pedir um beijo, uma carícia, um abraço. Gente, isso pode caracterizar assédio sexual no trabalho. E para caracterizar o assédio também, mais uma vez, é que é importante o trabalhador demonstrar que a conduta é reiterada, repetitiva. Próxima situação, controle do uso do banheiro. Gente, é impossível a gente controlar as nossas necessidades fisiológicas. Então, tem empresa aí, acontece muito com operadores de telemarketing, que limita, você pode usar o banheiro apenas por 5 minutos, apenas no começo do horário, ou até mesmo só depois do trabalho. Gente, isso pode dar indenização para o trabalhador. Não dá para controlar as necessidades fisiológicas. Próximo, jornada de trabalho prolongada. Sabe aquele trabalhador que trabalha 12, 14, 16, 18 horas por dia? Ele pode receber uma indenização por isso, pelo excesso de trabalho. A gente chama isso de dano existencial, quando o trabalhador para de viver a sua vida pessoal, para viver pela empresa, pelo trabalho na empresa. Isso também pode dar indenização. E por último, que pouquíssima gente sabe, o ócio no trabalho. O que é isso? O patrão, seja como forma de punir, seja até mesmo por descuido, por desleixo, deixa o trabalhador sem atividades. Ele fica na empresa sem fazer nada o dia inteiro. Em primeiro momento, poxa Rodrigo, que maravilha, vou ganhar e não vou trabalhar. Em primeiro momento, parece ser uma coisa boa. Agora, imagina ficar semanas, meses, anos nessa situação. Gente, é humilhante. O trabalhador se sente extremamente humilhado por aquela situação. O trabalhador trabalha e a empresa paga. Se o trabalhador não está tendo trabalho, porque a empresa não tem trabalho para ele fazer, a empresa tem que mandar embora. Do contrário, esse trabalhador que está sem fazer nada, ou seja, fica ali isolado, sem atividades, além do constrangimento, gente, porque em algumas situações o trabalhador vira motivo de chacota, os empregados brincam. Olha lá o fulano que trabalha pouco, mas ganha muito. E por aí vai. Essa situação pode dar uma indenização para o trabalhador e pouquíssima gente sabe, porque dependendo do caso, gente, até uma depressão pode desencadear o ósseo no trabalho. Rodrigo, como receber essa indenização? O pagamento é automático? Gente, você vai ter que entrar com uma ação trabalhista e nessa ação pedir o pagamento da indenização por danos morais. O pagamento não é automático. Para isso, sugiro que você procure um advogado trabalhista da sua confiança para que ele possa reunir as provas que você tem, entrar com essa ação judicial e você vai ter que comprovar em juízo a sua situação que desenvolveu, que aconteceu para você ser indenizado e você, reconhecendo na justiça a situação, você pode receber uma indenização por danos morais. É basicamente isso, gente. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.